Gente, ó, tô aqui com o restante, tá, do que sobrou do sabão de álcool, piquei com a faca aqui, ó, e vou colocar água aqui dentro, a água tá fervendo, pra gente tentar fazer um detergente caseiro, tá? Então daqui a pouquinho eu volto. Gente, vamos colocar um pouquinho de água agora, pra deixar dissolvendo sozinho, tá, panelinha aqui, vou botar um litro e meio a dois litros aqui, pra panela que cabe quatro litros, então coloquei dois litros, tá? Vou deixá-la aqui fervendo, ou descansando, fervendo, já ferveu. Nós vamos mexer, ou, se preferir, deixar aqui dissolvendo, que vai se transformar naquela geleia, que nós já vimos, através do sabão pastoso, geleia pastosa. Então vamos deixar aqui, tá? Vão entrar mais ingredientes, não muitos ingredientes, daqui nós vamos fazer um detergente caseiro, certo? Detergente caseiro com sobras. Aí você vai falar assim, André, eu tô vendo um negocinho azul. É, aqui, ó, pedacinho de sabão. Também tem um roxinho aqui, pedacinho de sabão, tá? São sobras que, às vezes, eu acabo trocando saco, juntando, mas não vai atrapalhar nada a gente não, tá? Vocês estão vendo a minha voz um pouquinho diferente, porque eu tenho que tampar, por causa da pneumonia. Ó, já tá praticamente dissolvido, já virou um gel, já. Tá? Mas eu não quero demorar muito nesse vídeo. Vou deixar aqui se dissolvendo. Se for necessário, se for necessário, não. Porque eu já tô vendo a necessidade. Olha, eu tô estudando. Gente, eu vou desligar aqui, que a minha de chegar, vou de chegar. Pera aí, só um pouquinho. Gente, olha como é que já está, ó. Virou uma pastinha. Aquela pastinha que nós fizemos ontem. Tá? Agora nós vamos transformar em detergente. Eu botei água pra ferver um pouquinho mais. E nós vamos acrescentar. Dissolveu totalmente, tá vendo? E assim nós vamos, tá? Já, já a gente volta. Gente, a água já ferveu. Então, eu tenho aqui três colheres de bicarbonato de sódio, tá? Estou colocando água quente. De sódio que sobe, tá? Pra dissolver. Já que eu vou colocar aqui. As minhas três colheres. Deu um total de 150 ml, tá? Eu botei bem cheia, bem caprichada. Nós vamos ter que trocar. Nós vamos ter que trocar. De... De bacia. Tá? Vamos colocar em outra bacia. Rapidamente. Como um passe de mágica. Então, nós vamos virar pra cá. A nossa outra bacia já está aqui. A minha bacia que já está tão... Belinha, tadinha, né? Então, eu vou colocar só mais um pouquinho. Ó, eu tenho aqui quatro litros. Que eu já tirei um pouquinho. Pra na hora da transferência ficar um pouquinho melhor. Olha aqui, a água tá aqui, tá? Vou colocar aqui dentro da bacia. Aqui, ó. Tô colocando dentro da bacia. Pra gente poder transferir melhor. Tá? Ó, a transferência. Tá? Vou colocar aqui, porque aqui já está com uma geleia. Como eu disse. Tá? Tá aberto. Tô gravando. Dissolvendo. 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 Pode ser que dê de oito, seis ou oito litros. Tá? Dissolvendo, que ele tá livre. Enquanto a outra... Eu vou colocar o restante da água. Ficou só um litro aqui dentro. Então, total três litros. Mais com esse. Mas, com esse, porque minha filha já está ali. Dissolvendo. Dissolvendo o gelzinho que ficou. Tá? Se quiser, pode bater com a bacadeira. Se quiser, pode usar o mix. Ó, vou colocar aqui, tá? Tá? Assim que eu lavei. E aí ó... Vou colocar uns 2 litros d'água Essa caiu Mas não podia O problema é que eu tenho um paninho aqui Eu tenho uma procuradinha dele Mais um Vamos colocar agora O bicarbonato de sódio São 3 colheres Estão aqui gente Vocês estão vendo como é que a gente pode fazer no improviso E nem gastamos tanta coisa assim Somente foi aqui Os pedacinhos de sabão É o que você pode fazer Entendeu? Então já temos 6 litros E agora eu vou colocar fria Apesar de que que pra mim Já está bom Mas o bicarbonato Então o nosso detergente aqui Ele já está bom Está quente Eu vou colocar mais um litro só Vamos ver como é que ele vai ficar Ele vai ficar nessa espessura Fizemos um ótimo detergente Vou colocar mais Vou colocar mais Total 8 litros De água Ah André Mas você não sabe Quanto você colocou Gente Ali eu pesei mais ou menos Mas eu pesei com saco Tinha mais ou menos 400 450 Gramas de sabão Ou De reboco Ou de rastas Ou de sobras Tá Então eu quero mostrar A vocês aqui Nós vamos deixar descansar Olha o nosso detergente Caseiro como ficou Não botei Glicerina Posso botar ainda Tá Então aqui tem 8 litros Já Nós vamos deixar Esfriar Tá Coloquei 6 litros De água Fervente E 2 litros De água fria Tá E 3 colheres De sobremesa De sobremesa não De sopa De Bicarbonato de sódio Só isso que eu coloquei Tá gente Então nós vamos deixar descansar E mais tarde nós voltamos Pra ver como é que tá Se for necessário A gente coloca mais água E acrescenta a glicerina Pra gente poder não Não ferir nossa mão Tá bom Gente Vamos ver Olha Que geleia Que ficou O detergente Então aqui agora É só a gente ver A densidade Que a gente quer Tá Vai acrescentando água Tá bom Pra ver até quanto que vai dar Porque aqui até agora Tem 8 litros Só um momento Olá gente Bom dia Vamos ver agora O nosso Detergente Olha isso Gente Eu vou ter que colocar Mais água Eu ia engarrafar agora Mas ele tá uma Geleca Ó Vou colocar mais um ou dois litros De água aqui Pra gente ver Porque se eu colocar Olha aqui Virou uma geleia Não sei se vocês estão vendo Agora vamos ver Ó Olha aqui Olha aqui Como é que gruda Na concha Então vou colocar Mais água Tá Estão vendo aqui Ó Eu ia engarrafar tudo agora Ó Mais Deixei de um dia Para o outro Quer dizer De um dia para o outro Não Duas Terminei duas e meia Três e meia da manhã Agora são onze São dez e pouca Olha como é que tá Uma geleca Vou ter que colocar mais água Tá E vamos ver como é que vai ficar Gente Vamos tentar dar ponto Porque tá uma geleca Meu pote também tá Pasando aqui Pra ajudar Olha como é que tá isso Vocês estão vendo direitinho Vou ter que botar Uma aproximação maior aqui Aí ó Ó Parece que é geleca né Vamos lá Vamos colocar um litro Aqui tem três litros Tá Vamos colocar água Em temperatura ambiente Andréia vai espumar Nós vamos ver Se não espumar Nós até fizemos um teste Se não espumar A gente coloca a laurel Ó Tô colocando mais um pouquinho Tá Não bati nem um instante Com Batedeira Não tá Não levei a fogo Derreti tudo aqui Na verdade Na outra bacia né Ó Eu ainda vou colocar Vou colocar tudo Gente Porque depois Vai engrossar Que detergente excelente Ó Agora sim Vai engrossar Então aqui Deixa eu ver Quanto é que ficou Ficou 750 Eu só coloquei 2 litros E 250 ml de água E o nosso Detergente Aparentemente Porque eu vou mexer Lá no fundo De sobras hein gente Isso é pra você ver Aquela sobra Que você joga Fora E no Ah Deixa eu vou jogar Fora Não vai servir Pra nada mesmo Não sei o que eu vou fazer Olha aí Olha o quanto Você perdeu Não jogue fora Nada 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 E a gente aqui Se quiser pode botar Uma denserina Rapidinho Colocar O açúcar Tá Eu não coloquei Só coloquei o bicarbonato Aqui só tem O bicarbonato E o sabão Né Que eu derreti É óbvio Então ó Agora Tá igual O detergente Nós sabemos Que vai engrossar Ainda mais Mas eu já vou Engarrafar ele assim Porque ele vai Engossar Dentro da garrafa Então se tinha 11 Ontem Hoje tem 13 Quase 14 Litros De detergente Tá ó Aqui embaixo No fundo Tô sentindo ainda Coisas aqui ó Ó Tá bem Biscoso Porque Detergente também Não pode ficar Daquele jeito Que a gente Aperta 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 E não sai nada Tem que ser assim Tem que sair Naturalmente Né É igual O de mercado E aquele ainda Vai engrossar Mais Tô pensando Em deixar ele aqui Mais um pouquinho Pra gente ver Pra não engarrafar E ficar Totalmente rígido Dentro da garrafa Olha aqui Quanto mais Eu mexo Parece Que vai Engrossando Mais Nós estamos Vivendo O milagre Da multiplicação Gente Aqui ó Então tá bom Tá Eu vou deixar Por mim mesmo Mais um pouquinho Aqui Por minha conta E risco Porque eu não quero Ter Risco De Engarrafar Mas tá Maravilhoso Não vou colocar Corante Quem quiser Pode colocar Glicerina Glicerina Se você quiser Faz 200ml Mas o que que você faz Você pega Esse líquido aqui Tá Esse líquido aqui Bota no recipiente Plástico Não bota em alumínio Não bota no seu copinho Não Tá Ele já tá Curado Que é de um sabão Que já tá Há um bom tempo Já em descanso Que é esse sabão Aqui ó Que é o que eu fiz Das rebarbas Nesse sabão aqui Sabão de De álcool Que eu fiz Tá Então você coloca É 200 É Gramas De açúcar Dissolve Se você quiser Que fique Mais do que o serinado Porque ele Tá muito bom Tá muito bom E aquele sabão ali Levou bastante coisa Quem lembra da receita Que eu fiz O sabão de álcool Que tá aí Muito bom ele As pessoas estão Têm pedido Pra eu fazer dele E até Aquela pastinha Que eu fiz Também Que também Eu coloquei Aí Acho que vocês Já estão assistindo O vídeo Tá Agora eu já quero Verificar aqui Como E quanto Vai dar Certo Então Vamos até lá Bom gente Peguei 4 litros Águas aqui Em temperatura Ambiente 4 litros De água Vou colocando Até chegar E vou colocar Uma essência De tuti tuti Apesar De Esse detergente Tá aparecendo O clear Né 2 litros Então Aqui nós já temos 10 litros De detergente Olha Detergente Clear 10 Deixa eu terminar De encher Aqui Deixa eu fazer Um pouquinho 11 Agora Ficou Num ponto Legal Me surpreendeu Gente Confesso Que me surpreendeu Só com aquele Restante Que vocês viram A gente sabe Que aqui Vai engrossar Mais Mas eu quero Que vocês vejam Ou vejam Olha Como é Que ele tá Olha Que coisa linda 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 Eu não vou Colocar Mais água Não Se caso Eu vir Que está Muito Grosso Aí sim Aqui eu posso Até colocar Mal Porque Já curou Olha Que beleza Que detergente Maravilhoso E pode servir Como sabão Também Gente Porque na verdade É um sabão Isso aqui Com sobras Olha que detergente Maravilhoso Nós fizemos Tá Não Não está com Cheiro de álcool O cheiro está Neutro Tá Então aqui Fica opcional Coloque Corante Se quiser Vou ver se consigo Chegar um pouquinho Aqui Pra cá Eu peguei 4 litros Eu deixei aqui Ó Vamos ver se vai fazer Espuma Vamos fazer de conta Que isso aqui é um Não está bom Olha aí Gente Não sei se vocês Estão enxergando Mas eu vou virar Um pouquinho mais Pra cá Que eu acredito Que aí Fica melhor Pra vocês Assim Então agora Eu vou engarrafar Pra Depois mostrar Pra vocês Direitinho Se deu 11 Tá Eu vou deixar Ele descansando Um pouquinho mais Se houver Necessidade Tá Nós tínhamos Nós tínhamos Colocado 8 Colocamos mais 6 Ó O brilho A gente não precisa Nem Questionar Tá bom Faz espuma Certamente Vai lavar a louça Tá bom Então um beijão Pra vocês Graças a Deus Mais uma receita Pedido atendido Vou colocar o nomezinho Da pessoa Direitinho Tá Você que me pediu Muito obrigado Você quer que eu faça Dentro da medida do possível Eu conseguindo fazer Vou estar aqui Tá Um beijo enorme Tá Tch 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 Obrigado.